A empreiteira Andrade Gutierrez Engenharia terá que pagar cerca de um bilhão e meio de reais. O acordo assinado com a Advocacia-Geral da União e a Controladoria-Geral da União estabelece que a empresa terá 16 anos para ressarcir os cofres públicos e o valor pago ao final poderá chegar a 3 bilhões e 600 milhões de reais com juros e correção monetária pela taxa Selic. Desse, portanto, 1 bilhão e 490 milhões de reais, 328 milhões são referentes à restituição a título de propina, 286 milhões a título de multa administrativa, aquela multa prevista na lei anticorrupção e na lei de improbidade administrativa, 875 milhões são valores correspondentes ao lucro obtido indevidamente pela empresa. Os valores a serem pagos pela Andrade Gutierrez serão integralmente repassados aos entes federais lesados, em especial a Petrobras. Com o acordo, a empresa terá extintas ações de improbidade administrativa e processos administrativos e mantém sua autorização para prestar serviços ao poder público. A empresa colaborou trazendo ilícitos relacionados a 250 pessoas físicas e 100 pessoas jurídicas, ou seja, foram trazidos ilícitos cometidos por 250 pessoas físicas e 100 pessoas jurídicas, como a ministra Grace falou, envolvidos em 54 contratos ilícitos. Então, temos esse aspecto da alavancagem investigativa, ou seja, do aprimoramento da investigação. Tivemos o aspecto do aumento dos valores ressarcidos, 1,5 bilhões é um valor significativo. Tivemos a implementação do programa de integridade para evitar casos futuros. E o último pilar que eu tenho que citar aqui é a perda de benefícios da empresa em caso de inadimplemento. Este é o sexto acordo de leniência assinado pelos órgãos federais contra empresas investigadas na Operação Lava Jato. Mais de R$ 589 milhões já foram ressarcidos aos cofres públicos. Segundo a AGU, outros 19 acordos estão atualmente em negociação. Todos nós sabemos a complexidade que envolve a atividade dessa natureza, não é? Para se chegar a valores, apurar valor de dano, dar multa. Então, enfim, dentro dessa linha que o trabalho vem sendo desenvolvido, é um trabalho complexo, mas desenvolvido com bastante seriedade e serenidade. Para que cheguemos exatamente como hoje, a assinatura de um acordo dessa natureza e dessa envergadura, com bastante tranquilidade, sabendo que estamos trazendo para os cofres públicos algo que nunca deveria ter saído.